A gente, primeiramente, quer parabenizar, por mais uma vez, o ser sensível à causa dos profissionais. Não tenho como votar contra um projeto tão relevante como esse, então, mas eu até favoravo ao projeto. Eu tenho visto que esses profissionais que estão ali na minha frente merecem o nosso reconhecimento. Reconhecimento não só de vir aqui, falar bem, aplaudir nas redes sociais, mas os gestos são muito importantes. Por isso, lhe parabenizo pela iniciativa. A gente deletou também a indicação, o projeto da sua indicação pelo Governo do Estado, que nos dão um grande cuidado e reconhecimento desses profissionais que estão ali na minha frente e têm se infectado com esse vírus. Então, só tenho a lhe parabenizar e dizer que fico feliz de ter um presidente de tempos na casa tão sensível a esses profissionais aguerites que estão ali na minha frente. A minha volta é favorável pela aprovação da matéria.